Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Valdão Ferreira. Vou estar fazendo aqui hoje, pessoal, um disco aqui para poder estar usando aqui para lixar. Tenho a lixa com essa aqui, pessoal, com disco de borracha. Estou mostrando para vocês. Eu uso com essa franja aqui, pessoal, que ela é de usar com esse disco aqui. Eu comprei essa outra aqui que é igual ao original dela. Porque esse disco vai aqui, ó. Aí você lixa meio que se na diagonal aqui. Eu vou fazer uma aqui para poder dar um lixamento de acabamento, prane, para poder apagar com ela aí, para ficar um acabamento melhor do meu trabalho aí. Aí eu vou tirar uma medida aqui, pessoal, para não forçar a ferramenta e para não perder a segurança. Vou estar usando como medido o diâmetro aqui do disquinho aqui. Pessoal, voltando aí, eu fiz a marcação aqui. Vou estar posicionando aqui, pessoal, ó. Pessoal, voltando aqui, ó. Pessoal. Pessoal, voltando aqui. Pessoal, voltando aqui. Pessoal, voltando aqui. Aqui pessoal, peguei a broca 7 oitava É o fissurré abaixo aqui Do tamanho da porta O vovô está riscando aí O vovô está riscando Só dá para ver Eu vou estar usando agora A tupia com essa fresa aqui De topo Eu vou dar um pouco aqui Eu vou dar um pouco aqui Vamos lá. Está pronto o outro tipo de coisa. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 parafusei ele aqui e aqui eu vou segurar aqui os palos estão na altura para não poder colocar o formal está colocando o óculos e a máscara porque MDF é perigoso para prejudiciar a saúde olha que madeira normal E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então pessoal, se eu vier aqui, formar a claxa aqui na minha cidade, é R$ 4,00, tem as duas partes. Aí depois vou tá, ver se eu consigo o carpete aqui e poder pôr nas lixas, por enquanto pra fazer o teste eu vou usar isso aqui mesmo. Tchau. 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 E aí pessoal, vou esperar aqui, dar a fermada aqui aí eu volto e colo aí pessoal. Aqui pessoal, passei a cola, já passou aqui uns 20 minutos, como que ta perto aqui o lugar bem ventilado já ta, aqui é praticamente seco já. Vou arrancar aqui pessoal, vou tirar a bolha de ar ai, e ai, e ai, vai bater aqui, e vai bater aqui, e vai bater aí. Pois tem e esse tipo só vai aí, vai bater aqui. Eu to usando aqui desse jeito aqui porque eu não tenho uma letra de borracha ainda Eu acho que é lixo de pano Eu vou cortar aqui o excesso 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 Bem resistente mesmo pessoal O pessoal ta passando aqui para vocês Eu comprei esse suportinho aqui pessoal Você tem que comprar essa franja aqui Esse suportinho eu paguei 10 reais Essa franja aqui 20 reais 30 reais né pessoal Essas lixinhas aqui você compra para o 3 Para fazer esse processinho Você vai precisar de um pedacinho aí dos 15 centímetros de MDF Não consigo usar madeira que fica ruim Para você poder tornear ela aí O MDF é mais fácil Você vai comprar uma dessa aqui ó Igual a original que vem mesmo Se você quiser usar ela como esmeraladeira Você pode usar ela Essa aqui eu paguei 10 reais O velcro Desse largo aqui ó 4 reais o metro E a cola de contato 11 reais Então você com 10 Com 11 Com 21 Com 4 25 reais Você vai fazer o disco aí Depois é só comprar as lixas de velcro Você arrumar aí um carpete aí ó Ou essa parte aqui mesmo E colar e fazer só as lixas Vai sair mais barato em conta aí pessoal E se for você comprar um desse aqui Pronto já Acho que O mais barato você vai achar aí A partir dos 40 Aqui na minha cidade eu não achei não Aí Vamos estar fazendo o teste aí Vou pegar uma madeirinha aqui pessoal Botra ferra Fazendo o teste aqui Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.